Pega o Goku e o Dona Pega o Frieza Oh caramba, voltou Tudo bom? Tudo bom Aqui Pra quem tem o 3DS, isso aqui é uma pedida fantástica Pra lembrar que isso aqui tem os personagens do... Oh, Pre-Balt Pre-Balt Pra lembrar que tem os personagens do... Resurrection of Frieza Não sei se vão vir já liberados na versão americana Não sei se vai precisar de um... De um DLC Comprar parte Teleport Comprar parte Tem que sempre fanfarronista Todos os golpes especiais são L mais outro botão, seja soco, especial ou pulo, ele dá o teleporte. Vamos trocar aqui Gohan. Eu entendi, a CPU eu consigo deixar a barra de especial em 200%, o máximo que consigo deixar é 100% e 150%. Vamos ver se alguma coisa você pegou, né? Olha que legal. Vou fazer mais uma. Mais uma. Beleza. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma.